Tup, tup, tup Tup, tup Tup, tup Tup Acho que... Hum... Vamos lá Acho que só assim tá bom? Não sei Vamos descobrir quando ficar muito alto Tup, 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 tup Tup, tup 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 Oh no! Voltamos para cada imagem ter uma referência própria Uma coisa que, infelizmente, muitas coisas têm Ah, e aí, Guilherme? Como que você está? O som está muito alto Acho que está, né? Estou aqui com minhas tristezas Se quiser escolher a pose da personagem, fique à vontade Tá bom? Está tudo bom Então, como foi o fim de semana? Ai, ai Cara O que custa esse povo ter... Assim, tipo, seguir as referências? Mas... Mas é que eu entendo também O fator, né? Tipo, ainda mais quando é uma franquia tipo... Medabots, né? Você meio que tenta deixar o personagem reconhecido Só que você tenta deixar ele mais legal, né? Para a próxima... Geração Então... Tá normal, né? Tá, eu acho que eu vou deixar o capacete dela para fora Que nem a época do animal Isso aqui é... Isso aqui é pura loucura Opa Conseguiu fazer os cursos? Eu tenho que... Cara, eu tenho que fazer tanta coisa As vezes dá muito errado que, né? Aconteceu com o nosso querido MetaB Ai, ai eu descobri que eles também tem uma... Eles tentaram meio que imitar Transformers, né? Ai eles chamaram com outro nome... Acho que é... MetaForma, uma coisa assim... De metamorfose, né? Acho que é... De metamorfose, né? Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... Qual começamos? Já comecei eu falando essas coisas... E... Ainda tem que terminar os outros dois também... Mas... Qual é a graça de terminar? Se eu posso... Ignorar pro completo... É... Cadê? MetaChange... É... MetaMudança, né? Coisa linda... Pera... Ah é... Isso aqui ficou... Ficou muito ruim... Fazer o rosto que é triangular... Pera... Ah... Eu tenho que fazer... Começando em faculdade... Até agora... Só enrolando... Até que... É aquilo, né? Tem que lembrar... Sábado e domingo... Não dá pra fazer nada aqui... E aí... Eu tenho que fazer... Começando em faculdade, cara... Só enrolando... Tem que ganhar um... Pokémon pra... A... Fujidex lá, né? Que eu até postei... Que foi o Gleli... Que até hoje... Eu não consigo... Aceitar muito bem... Que aquilo é um Pokémon... Parece muito assim... Tipo... É... Monstro de RPG genérico... É... É... Eu vi assim... Cara... Que tristeza... E é por isso que eu sou contra... Direito Autoral, cara... Por mais que eu goste de Transformers... Eles não deviam ter... Ter isso... Nesses outros robôzinhos... Se transformarem também... Cara... Assim... Tipo... Eu acho muito engraçado... Que assim... Cada um tem um... Realmente uma... Uma pose... Eu acho que eles tiraram... Isso daqui... Por causa que eu acho que... A gente tava... Deveriam estar achando que isso daqui... Deixava muito masculino a personagem... Né? Porque Metabot... Por alguma razão... Tem... Tem gênero... Eu... Tá, né? Pra mim é a coisa mais estranha... Do... Desse universo... Porque eu pensei que era a criança que escolhia... Não... Então era medalha... Sei lá... Alguma coisa assim... Não... Não... Porque você vai... No jogo... Pelo menos que eu me lembro que eu joguei... Você vai roubando as peças... Nem Digimon, né? Ele... Tem isso de gênero... É uma coisa bem engraçada... E o Digimon... Nem tem aquelas... Personagens que... É... Impossível... Impossível... Assim... Se você olha assim... É... Eu não sou homem ou mulher... É... É... Dona... Seus respeites... Mas... Novamente... Eu perdoo... O... Seus design... Só pelo fator que os personagens tem... Inteligência humana... E... Também... O fator principal... É a versão da internet... Então se não tivesse... Ia ser estranho... Ah, é... Eu lembrei de uma coisa... Tem isso daqui... Pode talvez me ajudar... Tentar fazer o treco mais... Proporcionalzinho... Uh... Que coisa linda... Vamo lá... Vamo começar... Zero aqui... Ah, não... Esqueci... Eu não sei como fazer essa grid... Não... Atrapalhar... Acho que... É o que... Faço a mínima ideia... Como fazer isso... Para não atrapalhar... Esse programa... Não tem problema também... Não tá 100%... Né... Eu não tô aqui projetando um carro... Estou desenhando um robozinho amigo... ... Joel... something... O... Ah é, outra pessoa pediu comissão pra mim Hoje, quer dizer, hoje de manhã acordei Ainda tem que começar a fazer Só que eu cheguei Fooddex Stream, depois eu penso na coisa É muito profissionalismo aqui, meu Deus Ah é, eu te contei minhas histórias tristes do XCOM Só coisa triste acontecendo Ah não vou com esse braço fininho não Eu quase chorei Eu cheguei, não, eu não salvei por muito tempo Ah, mas tem que repetir missão aí Vou deixar rolar né Pô, mó triste o jogo Me deixou fazer escolher entre Brasil Ou Estados Unidos Aí eu cheguei, pô Você sabe né Brasil Você me dá 550 reais só O outro me dá 180 e um É, cientista e um Qual que é o nome daquilo? É, um cientista e um engenheiro Se vira aí Brasil As favelas servem pra Pra aguentar os aliens Eu confio em você Uma coisa que eu queria muito ver Que eu acho que infelizmente eu Que vou ter que fazer isso É, alguém pegar e fazer um Filme Uma curta de É, qual que é o nome daquilo? De invasão alienígena no Brasil, sabe? Como que iria funcionar em todos os estados Eu acho que ia ser engraçado Eu curto muito essa música Mas eu acho que não tem nada a ver com a fase Essa que tá tocando agora Que é a primeira caverna Que pra mim é toda misteriosa e tudo mais E a caverna lá toda iluminada Os bichos fazem Eu confio no Rio de Janeiro, cara Eu confio Aí eu achei meio que sacanagem Que eu tenho que gastar dinheiro com Um Como que é o nome daquilo? Um satélite nos Estados Unidos E um na China Eu, porra, que saco Vocês ficam no mesmo lado Faz a coisa funcionar pros dois Tá, eu sei que tem um mar Né Mas, poxa Assim, Brasil e México Eu entendo, né Eu tenho que ter dois Um pra cada um É, cara Assim, eu acho que seria muito engraçado Se tivesse O pessoal, assim Tipo, cai Cai a navezinha Ou então a navezinha desce Tudo mais Aí vem os alienzinhos Aí os aliens sendo assaltados Eu levando o processo Do nosso ministro Ai, ai Qual que eu não vejo daquilo? Do turismo Fazer merda Foi, ia ser muito engraçado Meu Brasil Eu fico vendo esses filmes de alien De zumbi Eu sempre fico Cara, como que funcionaria isso no Brasil, sabe? A maioria das pessoas que não vivem Em localzinho pequeno Tem casa com Coisa alta, né Com muro alto Então Você meio que Você consegue criar uma Proteção na sua própria casa Muito fácil Mais fácil do que Nos Estados Unidos Que é tudo aberto, né Ah, menina Tu não vai Meu Deus do céu O que que tá acontecendo nessa área? Um, ela tem uma proteção de boinha O outro, ela não tem Pô, assim Aí a gente Tenta construir uma Pirâmide pro ET, né Tá bom Meu Deus Eu não sei o que tá acontecendo aqui Eu acho que vou seguir de baixo Ela tem uma rodinha Meu Deus do céu Eles botaram uma rodinha aí Tá, não vamos fazer essa sacanagem com você não Senhora Vamos só baixar aqui Você não vai ter Desculpe Tapei você um pouquinho Mas não tem problema Mas assim É mais altinho aqui Pô, eu ia ver Só que acabei não vendo Mas assim Você viu em português Você viu em inglês Isso É assim Tipo, eu achei Bem interessante, né O treco dos dois universos paralelos E tudo mais Do mundo centauro Só que eu cheguei Pelo amor de Deus Não gaste tanto tempo Com o mundo centauro Com as bobeiras do mundo centauro Sabe Só deixei elas existindo Que nem Que nem Foi o motivo que eu não conseguia ver direito A área de aventura Era porque Chegava e ficava naquele Coisa doido Estranho Sem você ter direito Um chão Aí você ficava Hum Perfeito A dublagem tá boa Em português? Meu Deus Essa criatura tem roda Em todo lugar É isso também Isso daí Que também Eu cheguei Fiquei meio Triste Quando eu vi Que era musical Porque É aquilo Eu amo musicais Só que O problema É que hoje em dia Eu não tô achando Que a tradução Tá ficando muito legal Assim Tipo, eles tentam Entendível também, né Ter mais controle De qualidade Aí infelizmente Eles não podem Botar umas piadas Que iria funcionar melhor Pra gente, né Só que aí Você fica com Um treco Meio Tá Você É assim Tipo, essas daqui Funcionariam em inglês Mas não tá funcionando Pra mim Pro português Por causa do É Não tem como Fazer os trocadilhos Né Aí fica tudo Preso Pelo menos Eu sinto isso Cara É assim Tipo, a pessoa Não completou O pé Dessa criança Não, né Ah Eu meio que tava Esperando isso, né Parecer bem Hora de aventura Meus gostos É Qual que é o nome Mesmo Daquilo Cômicos São mais refinados Brincando Tipo Que nem Pô Eu vi o divórcio Bando de piada ruim Lá E ri pro caramba É que o tipo De piada Eu acho que Algumas vezes Não pega Bem pra gente Ou quer saber Eu vou deixar Essas rodinhas Dentro dela Porque Né Roda de avião Fica pra dentro Não fica pra fora Total Não é preguiça De desenhar uma rodinha É assim Tipo Eu gostava De hora de aventura Eu gostava Dos episódios Que Que nem Um dos meus episódios Favoritos É um que não tem Nem fala Cara Direito É de um Bicho de gelo Que cuida de um cachorrinho Que é de fogo Aí vai mostrando lá Como que ele vai fazendo Pra ser amigo Do cachorrinho Né Pra o cachorrinho Não Assim Tipo O cachorrinho É feito de fogo Né Então machuca ele Essas coisas Assim E é bem bonitinho Mas ao mesmo tempo Eu entendo Né Imagino que Pra uma criança Que dali É um dos episódios Mais chatos Que tem E aí Ela chama Estou aqui sofrendo Porque cada uma Das imagens Tem referências Diferentes Aí o Guilherme Tava contando aqui Que ele viu O mundo centauro Aí ele não sabe Se ele gostou Ou não Que tinha Que tinha Muita piada De De Piada de Americana Bunda E E E Pum Essas coisas assim Eu ainda Não tive tempo Pra ver Que Sábado e domingo Pra mim São dias Muito corridos O que é Um pouco Irônico Supostamente São os dias De descanso Cara Especialidade Eu acho Que a pessoa Que tava Desenhando Chegou E Desistiu No meio Do caminho Eu vou ver Se eu consigo Achar um modelo Pra ver Como que é Atrás Aí Se vocês Quiserem Também Uma Deve ter Que criar Um Discorde Pra isso Depois Pra mandar Se vocês Queriam Alguma Pose Específico Pra ela Deixa eu ver Aqui Será que Só tem Uma imagem 500 km De distância De distância Específico Aham Essas alas eles não tem na parte de baixo do brinquedo Interessante saber disso Mas eu acho que é assim onde que ficam Eita que isso Chegou a haver o divórcio? Guilherme Falta de interrogação Sai lá a mãozinha Deixa eu pegar uma pose aqui do super-homem E aí E aí Vou pegar essa Mas eu não acho que eu vou usar ela não Mas eu vou deixar ela aqui enquanto isso E aí E aí É o Shaman King ficou bom? Eu cheguei Minha irmã que gostava Eu era bem diferente Sim, eu gostava dos personagens Eu gostava da Ana Só que eu achava que ela era muito mal utilizada no desenho Aí depois que eu descobri que Eu não podia esperar grandes coisas de anime Shonen Deixa eu tentar uma coisa aqui E aí E aí E aí E aí E aí Até que essa pose é boa Vou ter que quebrar ela primeiro Tá Deixa eu quebrar essa pose primeiro Pra poder utilizar Ó, não riam de mim Eu não sei quebrar ainda direito a pose Ah, tá embaixo Eu gosto de fazer assim Que eu acho que fica mais fácil Depois de saber como que fica o rosto A pose desse tipo aqui é meio confuso Pra mim, mas tá indo Furiuco Não, eles não traduziram isso pro brasileiro Eles largaram isso assim Eles não pensam nas futuras gerações Isso que eu tava falando com o Guilherme Tipo, o pessoal tá agora Começou a fazer essas coisas mais Como que se diz? Mais correto, né? Ah, mas cara, você cria Que nem a gente fez com o Conde Doku, cara A gente não chamou ele de Doku A gente chamou ele de Dokkan Tem significado? Não O Conde Doku não dava, né? Um outro também Que a gente trocou por óbvias razões Era o Hakuna Matata Virou Ratuna Matata aqui, né? Que até faz uma piadinha Que era na época que a Disney era boa Em tradução, né? Não tentava ser 100% Que a gente fica um Atuna Batata Que sim, eu considero isso Uma piada incrível É Eu acho que eu vou só mudar as pernas Ah, mas meu filho Mas o que eu tô falando é assim Tipo, você não chama de Você bota, tipo É... Você muda só algumas palavras Não... Assim, as crianças não sabem nem Do que isso se baseia Entendeu? Vou tentar dobrar mais Tipo, bota Furio-kan Entendeu? Pronto Você tirou o problema É uma palavra que Parece ainda japonês Mas não é Mas você não vai ter Pais reclamando contigo Vou botar assim É isso que eu tô falando Só muda uma... Uma letra e pronto Você consertou todos esses problemas Porque imagina só Você... Você é pai, né? Aí seus filhos Começam a falar Essas palavras assim Tipo, às vezes Fiz que xaman king É um pouco mais Pra criança mais nova Aí... Seus filhos falam de Furio-ku Aí você fica... Cara, o que é que O meu filho tá aumentando? Eu ia ficar preocupada É... É isso que eu tô falando Você vai mudando as coisas E... Pra ficar um pouco... Assim, eu... Os dubladores devem ter ficado Rido, né? Fazendo uma dublagem Isso daí Eu não teria maturidade Pra isso não Eu seria expulso No mesmo dia Tá vendo? Assim... Sim... Vou fazer uma pose Essa para o homem levantar sempre uma perninha Vou levantar essa daqui Por razões simples Por razões simples, sabe o que significa? Porque vai tapar mais Então eu vou ter menos trabalho Aí depois eu vou ter que transformar isso aqui Na garotinha Tá quase lá Isso aqui fica aqui em cima Enquanto isso Porque depois eu vou querer pegar aquele corpo Ficou meio estranho Mas infelizmente é artista Eles fazem, vocês perguntam Você deseja ver corpos no seu? Não, ainda não Não estou preparada Aí tesou É muita maldade Acho que eu vou fazer também uma coisa aqui Diferente com a mão Mas bem, fico feliz Que o Shaman King está de boa Fico um pouco preocupada Se está seguindo muito bem o mangá Porque eu me lembro quando o mangá acabou Minha amiga odiou Afinal Não fez sentido nenhum Mas vamos esperar aqui Sei lá A pessoa está trabalhando junto Que eu acho que Acho que o Beastars está fazendo assim Porque Parecia um bando de coisa que Tecnicamente é filler Só que não tem necessidade de ser filler Porque já acabou o mangá Que eles estão implementando Que eu acho que é só para realmente deixar O universo mais normal E menos corrido Que eu acho que Se isso daí é do Shaman King Que eu não faço a mínima ideia Novamente eu não via Quem via era tatar Show Depois eu boto isso aqui Taís que era viciada Ela lembra Ela Eu me lembro que entrou Não sei se Acho que ainda não deve estar Ainda deve estar com Aquele cara que tem um cabelo assim Que todo personagem legal Dos animes tem Mas não faz muita coisa Que tem Eu acho que o Lagartish Não sei Se ainda se chama Lagartish O bicho que ele pegou Ah, ele se chama Lagartish Vou botar o nome japonês nele Eu me lembro Eu me lembro que entrou É É bem na frente Bem na frente mesmo Que é quando tá naquele Do arco do básico Colocou o nome verdadeiro Oh, tristeza Qual o nome verdadeiro? Alexandre Eu não faço essas perguntas Eu só lembro do furuku Por causa do furuku Também Eu só iria lembrar disso Então Te perdoo completamente Se você não lembrar É assim Tipo Pô Que nem Eu lembro Do Eu lembro Da Ana Porque era a Ana Provavelmente não era O nome verdadeiro dela É Raul Que era o vilão E o Yo Que era o cara O principal Que era um O hippie Desses eu lembro Mas agora Eu não lembro Qual o nome Da armadura Dele lá Do Do samurai Eu acho que ele não tem Ele tem nome O samurai tem nome Agora estou confusa Eu acho que ele era o samurai sem nome Não era uma coisa assim Eu lembro que tinha um molequinho Que era uma cabeça Com o corpinho Assim Uma coisa assim Aí ele carregava um livro Aí ele carregava um livro Que era do tamanho dele Abidamaru Não Não lembro Não lembro de ninguém Chamado assim Me desculpe Assim E zoeiros A parte assim Quando Eu zoio e tudo mais Mas uma das poucas coisas Que eu realmente lembro Dos nomes É Bleach E do Naruto O resto dos animes Eu não sei porque Eu nunca peguei os nomes Assim É Que nem Medabots Eu lembro só do nome Dos Medabots Eu não lembro Da porcaria do nome Do principal E que Eu não Não vou lembrar Não E eu Lembro que era simples O nome dele Tá Que Medabots Não passava Com alta frequência Então Tem essa Desculpa Eu acho que Ele Sei lá Eu não sei Que Acertei O Problema Que Eu sempre Vejo Assim Não é um problema De verdade É simplesmente Que eu não consigo Memorizar E eu não entendo Por que E Eu acho absurdo Que Eu lembro Assim Tipo Tá Tirando De alguns personagens Do Bleach Eu lembro da maioria Tipo Me pergunte Tirando Zaraki Kempate Que era o meu personagem Favorito Que eu Achava o cara Mais legal Do mundo Eu fico muito triste Que não fizeram Muito com ele Se vocês não lembram De Zaraki A parte É aquele cara Que tem um cabelo Que é assim Ele usa um tapa olho É literalmente assim Melhor personagem Do Bleach Baia Cuia Também eu lembro Baia Cuia Baia Cuia Era Baia Cuia Eu não lembro Mais É Não vamos Não vamos Tentar lembrar Essas coisas Cara No passado Por um motivo Sim É o melhor personagem Cara Assim Tipo Guilherme O Bleach Eu zoio E tudo mais Mas é um dos poucos Animes Que eu ainda Considero ver Só que você Para quando acabar Seu site Você nunca mais Olha pra trás É só tristeza Novamente Foi por culpa Do que fizeram Com o criador O cara Estava passando Já estava mal Estava mal De saúde E tentou Continuar fazendo Aí ficou ruim Mas eu aconselho Muito ver Bleach É assim Tipo É um dos poucos Animes Que eu acho Que ele se carrega Até hoje Tipo Eu acho Que se uma pessoa Ver ainda Tem chance De gostar Porque ele é Muito bom O começo É muito bem Escrito É muito engraçado Ele não tenta Se levar Muita coisa Série E tudo mais Eu gosto Bastante E os personagens São legais Também Que nem Esse Zaraki Kempate Ele aparece Mínimo 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 De vezes Assim Tipo Ridiculamente Pouco É Não Bleach É Bleach É aquilo Tem um começo Muito bom Muito bom Mesmo Aí depois Vai Vai tudo Pela Cucuia Vou ter que Abaixar mais Os braços Os braços Não Não Tem Esse Treco Daqui Assim É Bleach Literalmente Você tem que parar Depois de dar Sua Sou site Não Não Tem Assim Não Tem Nada Melhor É Nossa E Eu Achava Eu Acho que Não sei se Já falei Tinha falado Isso pra Você Eu falei Quando a gente Estudava Junto Eu Achava Que Bleach Era Feito Por Uma Loja De Roupa Que Os Personais Se Vestem Muito Bem E Cada Abertura E Fechamento Estão Usando Roupas Diferentes E Tudo Mais Cara Bleach É Uma Loja De Roupa O que Se chama Bleach Deixa eu Abaixar O São Aqui Fazer Isso Me ajuda Aqui Embaixo Vou tirar Aqui Enquanto Isso Porque Tá Me atrapalhando É Essa é a graça Também Que Eu chegava Eu sempre ficava Pensando Pô Cara Tem que ter Alguma Eu ficava Cara Tem que ter Alguma coisa A ver Com roupa Esse desenho Porque Eu ficava Achando Que Era uma Loja De roupa Aquelas roupas Estilógicas Que vende Pra Pra gente Com dinheiro Aí deve Se chamar Bleach E Ela tá Produzindo Esse desenho Assim Tipo Porque Antigamente Tinha Um pouco Assim Não mais Na nossa época Acho que Já tinha sido Meio que parado De ter isso Mas Existia Muito De Ah Eu tô criando Isso aqui Pra um brinquedo E tudo mais Ou pra vender Que nem Eu aconselho A ler Pra descobrir Como que foi Criado O Cowboy Bebop É muito Incrível É que É Aquilo Eu acho que Eu tava conversando Com você O problema Dos Animes E mangás Que É feito Por uma Pessoa Só Sendo que Pra mim Assim Tipo Ah Você pegou Uma pessoa Que ela tem Uma ideia Legal E tudo mais Manda esse mangaka É Ficar com mais Duas Ou três Pessoas Que são Escritores De verdade E Fica Assim Não pra Supri Assim Tipo coisa Mas assim Falar pra ele Ah você pode fazer De tal maneira Que vai ficar Mais legal E tudo mais Que aí Vira um ciclo Bom E saudável Pra criação Do desenho Mas aí os coitados Ficam isolados Aí não Não saem de casa O que também Assim tipo Tem que só trabalhar 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 Ah a obra Vai ser danificada Não tem como A obra sair boa Com uma pessoa Que ela não tem Como Criar novas Experiências Essas coisas Assim Vai ficar Toda quebradinha Mas isso Já culpa A própria Shonen Jump Assim Tipo Pô Ele Ele vê isso Acontecendo O tempo Todo Tipo Uma pessoa Tem uma ideia Muito boa Aí Espanca A pessoa Até ela Dar tudo De si Aí Vai ficando Uma porcaria E vai Cancelar Aí vem Outra Carne Nova carne Pra sofrer No lugar Que tava É muito Brutal Eu acho Que é por isso Que assim Muitas vezes Os animes Que dão mais certo Aqueles que são Não tem Muita história Interessante Porque Ou tem uma coisa Mais Presa É que nem Um Que adesão Foi para Um H Por temporada Ah Ele foi Produzindo O mangá Por temporada É que Não deu Para entender Eu não Consegui Entender Tchau 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 Ah, ele Ah, ele ficou Deixa eu ver se eu entendi Ah, tá, entendi Entendi melhor agora É, assim, isso é bom e ruim, né Lançar tudo de uma vez Porque é uma coisa que Até Netflix sofre um pouco, né Como ele lança toda temporada De uma vez só Eles não tem feedback de fã Pra falar, ah, eu não tô gostando Assim, tipo, ah, eu não tô gostando disso aqui Sei lá o que Mas é Mas Se ele se encontrou é o que importa, né Eu sempre fico um pouco Surpresa que Tá, é Japão, né Não devo ficar surpresa com nada, mas assim Eles veem isso acontecendo, sabe Sei lá, eu não ia tentar virar Mangaka lá, não Assim, se eu desenhasse bem e tudo mais Eu acho que eu tentaria fazer Assim, tipo, ah Vai Vai, como que se diz Iria produzindo O coisa, né Um webcomic E Depois eu ia vendo Tipo, fazendo os contratos Pra mim mesmo Essas coisas assim Por que 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 adianta você Ah, tá Eu virei o mangaka da Shonen Jump Tudo bem Agora você tem mais gente pra te ver Mas Ao mesmo tempo você vai ser tratado que nem lixo E a pessoa que tá ganhando dinheirão com suas coisas Não vai te repassar, não Quem vai falar? Não, esses Esses 50 milhões que sua obra rendeu Não foi sua obra, não Foi todo mundo junto E por isso você ganha 50 reais E eu fico com milhões, impressionantemente Eu que não fiz nada Só porque eu sou dono dessa revista Assim Sei lá Se eu fosse ele Eu teria ido pra outra já Deixa o Bleach morrer na praia Levo as experiências que eu aprendi pra outra coisa Porque aí você fica mais livre Você não tem que ficar lembrando de coisa do passado Você pode fazer mais coisa doida E aquilo, né Você ainda já vai ter Ah, olha pra você É o ex-criador do Bleach, sabe Você já tem o próprio nome Que essa é uma das pequenas vantagens que eles têm As pessoas sabem o nome dos mangakas, né O que é bem diferente daqui Tipo, você não vai saber o nome de quem escreveu o quadrinho X Esperou É... Ah, eu não sei, ó Não sei não Porque Mas eu acho que lá tem umas regras mais tosquinhas e tudo mais Tipo, ah, depois tem aquela coisa de contrato Você pode trocar, mas você não pode vender Tipo, o que acontece? Muito Tipo, você tem direito de fazer o que quiser com sua obra Mas você não tem direito de fazer nada que você possa monetizar da sua obra Não sei, eu não conheço as regras de lá, né Porque eu acho que sim Que nem Eu acho que o próprio É a Kira Toriyama do Dragon Ball Ele falou que ele tava Ele tava ficando doente Mas ele tinha que entregar E eu acho que assim, tipo, pô Se você é uma empresa nova Você pode pegar a Kira Toriyama e meio que fazer ele fazer só umas coisinhas menores, né E isso é a revista que tem a Kira Toriyama E eu acho que ele nunca saiu da Shonen Jump Eu acho que também tem muito aquilo de Ah, eu te fiz crescer, né Talvez pode ser isso Por isso que eles não trocam Oi, bebê Você esqueceu porque eu queria entrar? Hein? Sabe a dor, eu sabe a dor Ela esqueceu porque ela quis entrar Incrível E dizem que gatos são espertos Nem a pipoca É, não Mas aí não é uma revista, né É que É que tem que lembrar Uma produção de uma animação Não te pertence mais No sentido que Várias pessoas participaram Que só E ela só existe por causa Das outras pessoas Não é por você só, sabe Eu acho que é por isso Porque Assim, tem que ver com o quadrinho indie Se isso acontece Não tem problema que não Porque tudo de empresa fica na empresa Que nem você Esse é o problema, assim São propriedades muito diferentes Uma das outras Cara, parece que a criança Tá jogando futebol Tá certo Vou botar uma bola de futebol E aí É que na realidade Você é direito autoral Uma coisa que tem que ser revista Porque Fica muito no poder Da pessoa que menos fez Muitas vezes Ou até lutou para o treco não existir E ele que pode Ter mais Ter mais fruto Do que todo mundo fez Ao contrário dele Eu ainda acho que As leis também atuais Tem muito problema Do Não só isso que eu acabei de falar Quem menos faz está recebendo mais Mas também elas atrapalham O crescimento da nação Podemos dizer culturalmente Que você pega várias Obras antigas E elas são É fanfic da fanfic Da fanfic Sabe Não é tipo Se eu não me engano O mágico de Oz Assim tipo É absurdo O número de fanfic Que o treco Dá Assim Dá até ele Até sair É O criador é É Mas é aquilo Mas aí é desenho animado Que é bem diferente De um mangá O mangá é feito Por uma pessoa Pela pessoa E o grupo Que a empresa Deu para ele Lá de ajudante E o editor Um desenho É feito Por muita gente Ao ponto de Sempre rolar Das pessoas Não receberem crédito Ou então A empresa Até cria aquela mentira De Ah, a gente não vai botar crédito Com seu nome Para você não Ser roubado Por outras empresas E tudo mais Que sim Era uma desculpa Que usavam Até pouco tempo atrás É um motivo Que muitos jogos O nome das pessoas São nomes falsos Esse novo Space Jam Que saiu Muito artista Que participou Não teve crédito Não sei se vocês ficaram Sabendo Teve até um Rebo lá no Twitter Que chegou Como assim O cara O pessoal Que fez o filme Não teve crédito Conserta isso aí Só que Porque assim Eu não vou dizer Que a Rebeca Não fez nada Mas ela era Tipo O chefe Sabe Que fica Supervisionando O que está acontecendo Ela não era Ela fez Acho que Ela fez pouco Pouco episódio Se não me engano Ela participou De pouco episódio Não estou falando Que o trabalho dela Era mais fácil Mas assim Você pega por exemplo O Alex Rich Que é do Gravity Falls Ele participou De todos os episódios Como escritor Né Ele ia fazer Será que ele ia fazer Um desenho Com É Tem muito Dessa sacanagem Né Ah não A gente Incluiu ali Você está Com o seu Grupo de amiguinhos Como assim Você quer dinheiro Compensação E assim É uma coisa Tão Besta Né É assim Pô Eu sei que eles Atualizaram Recentemente Mas ainda O pessoal está falando Que não está Completa a lista De quem Fez Isso aí Que nem Uma coisa Que o pessoal Do Johnny Teste De novo Que o pessoal Está elogiando É o fator Que está incluído Acho que está Todo mundo incluído Sabe Não ficou ninguém De fora Nos créditos Dessa vez Que é algo Absurdamente comum É aquilo Que eu estava Falando É que você Perde seu Poder de Barganha Também Sabe Você pode Falar Eu fiz Para o Space Jam Sei lá O que Ah mas Seu nome Não está Lá Então Eu vou Te pagar Bem menos No projeto Sendo que Você contratou A pessoa Já Já trabalhou Para você E você Assim Total Você perde Todo É Como apagar O seu Portfólio Infelizmente É muito comum Assim Isso De Ah E o pessoal Não leva Muito a sério Porque Muita gente Ainda fala Ah você Recebeu dinheiro Pode reclamar Sabe Que Pô Tem umas coisas Que é absurdo É Que nem Tinha um Tem um jogo Na realidade Esqueci de qual é Mas é uma Empresa grande Que faz JRPG Ela atualiza Os jogos Para tirar As Pessoas Quando vão embora Do É Elas saem Da empresa Foram para outra Empresa Eles vão Eles atualizam O jogo Para tirar O nome Dos créditos Aí bem Aí o pessoal Só descobriu Isso Dessa empresa Porque o que Aconteceu Uma Chegou O jogo Foi traduzido Para uma pessoa Só Aí a moça Chegou Ganhou Uma Proposta De trabalho Bem melhor Numa outra Empresa Foi para ela Aí o que Aconteceu Aí ficou Traduzido Por Aí não tinha Nada Tipo Estava ali Os créditos Traduzido Por Aí não tinha Nada Aqui Porque tinha Traduzido Aí o pessoal Achou Tá com bug Os 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 créditos Aí eles mandaram Mensagem Aí a empresa Falou na cara dura A gente Costuma tirar O nome das pessoas Que vão embora Sim Pra você ver Tipo É um gasto De dinheiro Desnecessário Porque você tem Que ficar Contratando Uma pessoa Pra ir Em jogo Muitas vezes Assim De 2013 Uma coisa assim Pra tirar O nome Da pessoa É Não É total Assim Ridícula Já chega A um ponto Que você chega Cara Pra quê Assim Tipo Você não tá ganhando Nada com isso Mas infelizmente É Muito comum E nesse Do Space Jam Muita gente Só descobriu Que não tinha Crédito No nome Quando sai O filme Também Ponto E eu fico Pena Porque assim Eu aposto Que a maioria Que conseguiu Botar o nome No crédito Foi gente Que é americana Tem um inglês Bom Tem um Bastante seguidor Né No Twitter Ou Em locais Que ficaram Enchando o saco Porque Né Aí o pessoal Tava falando E essas daí Costumam ser as empresas Que chegar Nós somos uma família Sei lá o que Vai te tratar Que nem lixo Depois Essa era a família Esse tempo todo É Seria um bom Começo Que eles não tem Né Eles não tem Quase proteção Nenhuma Assim É assim Quando você Mais Você abre Esse Esse poço Mais Lama sai Porque Eu não sei Eu não sei Se você sabe Disso Né Que O motivo De Muito É Do nada Começar A ter 500 mil Reality shows Começarem a aparecer Foi por causa Que os escritores Né Fizeram Um 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 protesto Que eles estavam Ganhando muito pouco Aí Chegou Aí as empresas Falaram Tudo bem A gente não precisa De vocês A gente faz Reality show Reality show Não precisa de escritor E é por isso Que a gente tem Bastante Essas coisas Porque assim Todas essas Empresas Elas Eles jogam Baixo Muito baixo Mesmo Deixa eu já Passar ela Pô É É E aquilo Né E E se você Criar nos Estados Unidos Eles também É Uma coisa que Eles tem medo Até e tudo mais É Ah tá Você Tá querendo Proteção A gente vai Contratar aquele Povo Do Da América do Sul Que tem Que eu posso Pagar bem menos Assim Tipo Pra eles É Total É Eles Perdem Muita Barganha Né E aí Você chega Ah Prefiro Ganhar Menos Do que Não Ganhar Nada É É É uma Situação Complicada Porque O certo Mesmo Era o governo Intervir Né Mas Quando o governo Liga pra Pra gente Pequena Ou ao contrário Da empresa Vamos lá É É Que são É Muito Fator Cara É E Assim Os americanos A gente Zoa e tudo mais Mas eles tem motivo De ter medo Da palavra Sindicato É Quando Pra dar uma ideia É Teve uma vez Que um grupo De mineiros Eu não vou Lembrar o nome Da cidade Agora Um grupo De mineiros Eles estavam Querendo melhores Trabalhos Condição de trabalho Tudo mais Aí eles fizeram Um protesto O governo Dos Estados Unidos Respondeu Jogando bomba Neles Até não sobrar Nenhuma casa E era tipo Civil Normal Pedindo Sua condição De trabalho Melhor E assim Tipo Se alguém Te contar isso Você vai achar Que a pessoa É louca Teoria da conspiração Mas você consegue Achar isso Se você procurar Você bota assim Miners Proteste Bombing Aí você deve Achar Deixa eu ver Deixa eu tentar Ver se eu consigo Achar aqui Ok 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 Eu acho Que esse não Foi o único Também Que eu Tô lendo Aqui Sim Eles tem Essas coisas Bom Que até O pessoal Tava Falando Que a Blizzard Contratou uma Que é conhecida De fazer isso E É aquilo É uma situação Difícil Essas coisas Assim Tipo E a parte Mais triste Pra mim É o fator Que Nada disso É necessário Tipo Esse povo Que tem dinheiro Eles não vão perder Dinheiro Eles não vão Sair perdendo Mas é o prazer De controlar E destruir A vida do outro É uma coisa Assim tipo Você fica Horrorizado Que nem Vamos pegar Um exemplo Aqui do Brasil Você acha que Nossos políticos Iam sofrer Se eles não Recebessem Todas aquelas É É Coisa paletó Essa bônus Que paletó Bônus de casa Essas coisas assim Tipo Pô Você não precisa De nada Disso Meu Você já ganha Também Tipo Que nem eu falo Quem precisa Disso daí É Gari Pessoa que Recebe um salário Mínimo Aí eu entendo Eles teriam Ter que ter Esses bônus Porque Infelizmente A gente tem muito Isso de Preconceito Tá pra lá É De preconceito Se a pessoa Não tiver De paletó Essas coisas assim Pra fazer Coisa de trabalho Mas não Eles não Eles não tem Mas o político Que tem dinheiro Pra comprar 500 paletóis Ele precisa Do Dessas coisas É gostar De ver o outro Sofrer Não tem Não tem lógica Nenhuma Então De ver o outro É Obrigado. Ah, bem, uma coisa mais legal... Vamos dizer outras coisas... É... E o sindicato aqui tem um problema que, putz, grilo meu... É aquilo, se eu falar disso eu vou morrer ou não. Porque eu conheço uma moça que é dona de um sindicato aqui... Eu não lembro de qual empresa ela é, né? Mas ela só rouba o dinheiro, cara. A mulher roubou até o próprio irmão. O irmão dela tava preso. Sim, mas eu não posso falar aqui. Ah, não tive, não. Por sorte, não tive nada, não. Eu fiquei só com a dor básica do braço, né? E doando a perna porque meu gato dormiu errado em cima de mim. Mas, em geral, não tive nada, não. Por isso que eu falo... Ah, desculpa. Vacina boa é brasileira. Só vou ouvir uma coisa aqui rapidinho, tá? Deixa eu continuar o... Deixa eu ler vocês com a musiquinha feliz. Deixa eu ler vocês com a musiquinha feliz... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas por sorte o cara sobreviveu com 1 de HP. Fiquei, pô, cara. Isso aí não foi justo, não. Assim, é difícil... Assim, até agora eu não tive uma missão muito difícil, mas rola muita sorte. É que assim, é que tava brotando a alien de um lado do outro também. Tinha que ficar bem atento. É, mas essa parte daí, mas foi a única parte injusta. O resto foi simplesmente eu sendo ruim mesmo. Calculei errado alguma coisa. Que nem, minha primeira morte foi porque eu calculei errado o posicionamento do cara. Eu cheguei, ah, o alien não vai conseguir achar ele aqui, pegar ele aqui, né? Aí o alien chegou no turno dele. Sabe? Uma criança, lindo, maravilhoso. Tipo, o cara tava aqui atrás do coisa, né? Aí o alien veio até aqui e matou ele. É porque, na realidade, esse jogo, o número é errado, podemos assim dizer. Tipo, você acerta com algumas vezes com facilidade com 46% de acerto, sabe? Ele é muito... Essa porcentagem não é real. E também tem que lembrar, né? Não é porque você tem 99, você vai ter 100%. Aí se você jogar sem ficar pensando muito nisso, assim, tipo... Quando começa a ficar difícil mesmo de você acertar o alien, é quando tá 15%, 17%. Aí realmente, aí não vale a pena tentar ficar atirando o alien. Mas se você tiver, assim, ah, tô 46%, você vai e vai tentando. É uma moeda ainda, entendeu? Na verdade, tudo é uma moeda depois do 46%. E eu acho que é um pouco da graça também do jogo. Nunca ser... Raramente você tem 100%, que nem. Eu tenho, se eu tiver na cara do... Do alien, eu tenho... 100%. Mas por ora eu tô gostando do joguinho. Você pensa... Você tem suas emoções... As fases são curtas, pelo menos até agora. Ah, eu tô com o Enemy Within. Eu não sei. Ele tava lá em cima do Enemy Within. Aí eu cheguei... Ah, deve ser o primeiro, né? Dos dois. Faça a mínima, né? Eu sei que... Eu achei lindo o jogo... Esse jogo em... De dois, né? Eu cheguei... Cara, que jogo incrível esse jogo de dois. Que eu acho até que é um pouco superior do que eu tô jogando. Que eu vi um cara jogando o de dois. Que eu fiquei... Que assim... Eu não vou falar que não é bonito o novo. É lindo, assim. Tipo, você realmente fica bem dentro da situação e tudo mais. Mas eu acho que como jogo... O de dois, eu curti um pouquinho mais no... O jeito como eles mostravam como que... Como que tá sua visão. Essas coisas assim. Mas também eu tenho que aprender a jogar ainda melhor. Eu tô... Ainda... Consegui agora fazer... A arma pra... Atirar em... Pra capturar a alien, né? Aquela alien... Aquela arminha de... De choque. Aí eu tava até comentando com o Guilherme no começo da live que... Eu tive que escolher entre Rio ou... Ajudar o Rio ou ajudar o... Estados Unidos, né? Só que o Rio me dava 50 reais e... Um engenheiro... É... O outro me dava... É... O Estados Unidos me dava 180 reais e o Rio me dava 50 reais. Eu... Amigo! Uma tristeza! Beleza! Isso, né? Vai lá, se vira. Aí eu fui até falando... Pô, deve ser engraçado se... É que a gente não tem, né? Mas ia ser muito engraçado se alguém fizesse um... Um filme de comédia de... Ataque alienígena no Brasil. Porque, pô... E aí o pessoal da favela já destrói o bicho. Já tem missão antiaéreo lá. Aí ia ser engraçado... Ó! O militar deles! Não, senhor! Esses são os civis ali! Ó! Vambora daqui, cara! Se esses são os civis, eu não quero saber como que é o militar deles. Aí o nosso militar é aquela vergonha, né? É mais como eu não... Eu ainda não tenho habilidade de fazer um filme. Por hora, fica nesse ano sonho. Ah, deve ser... Eu acho que esse da capa amarela é o... O Ifim, que vem junto com o No. Aí você... Você tem pra escolher os dois. Pelo menos quando você começa. Tem aqui o Ifim e esse que é o No. Ai, imagina. Assim, tipo... Ele... Eu senti que tem, tipo, uma... Uma segurada de mão no jogo, né? Que ele chega... Ah, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Senão você vai se ferrar. E eu fiquei... Assim, tipo... Eu entendo. É que... Você tava jogando no modo difícil? Também? Porque eu só jogo o jogo no modo normal, né? Eu sou uma pessoa calma. Aí a gente faz tudo de novo. É que... Assim, tipo... O problema também que eu vivo no jogo... É o fator que... Ele algumas vezes pede pra você ler muita coisa. Aí você meio que... Ainda mais pra ser brasileiro. Você fica... Ah, tá bom. Eu sei o que eu tô fazendo. Aí você acaba o jogo e você fica... Eu sei o que eu tô fazendo. Me salve. Ai, não tem volta. Que nem... É... Caraca. Eu tô... Eu tô atrasada no jogo, né? No sentido que... Na realidade, eu não sei se eu tô atrasada. Mas, assim, o jogo fica parecido. Até que eu acho que ele tem, assim, coisa de urgência o tempo todo. Você sempre tem coisa pra fazer. Você tá muito atrasado. Só que... Você não... Que nem. Eu tô tentando montar uma coisa de satélite pra dar pra China, lá. Um satélite novo. Só que aí tem que fazer 500 mil coisas pra poder ter o satélite. Ah, meu Deus. Faz isso comigo, não. 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 Fico com o que? Vai lá. Então... Não. Eu sei lá. É assim, mas o bom é que o jogo é legalzinho, né? Aí você consegue gastar. Mas eu tô gostando. Eu ainda não tentei botar o nome de vocês nos meus soldados, porque senão eu vou ficar triste se eles morrerem. Porque eu até pensei, ah, vou botar o nome aqui do pessoal, aí eu cheguei, nossa. Aí o cara morreu na hora que eu tava pensando, eu acho melhor não. É, isso daí que eu achei um pouco que complica, é que é muita opção, né? Eles te dão muita opção que eu acho que eles... Eu acho que eles acham. É, eu acho que eles estavam achando que, ah, essas pessoas já jogaram um jogo de D.O.I., sabe? Mil e uma vezes. Ela já sabe o que ela vai querer fazer. E ela... Que nem... Você vai abrindo algumas vezes as coisas e você nem teve contato ainda. Que nem... Eu abri aí o coisa de melhoramento de... Dos soldados, né? Que eu vou poder escolher se eu vou querer meus soldados modificados biologicamente ou criar armas. E aí, do nada, falou, olha, você pode fazer controle da mente. Sei lá o que, o cara, eu nem encontrei ainda o alien que faz controle da mente, gente. Que isso, como... Sabe, não é um... Pulou etapas aqui? Eu, assim, tipo, eu já joguei umas três vezes antes. Mas eu tava fazendo muito save scan, aí eu tava achando chato o jogo, né? Aí eu comecei esse jogo sem fazer save scan, aí eu tô gostando. O que eu notei que tem, tipo, um progresso que fica melhor pra você seguir, né? Que é você ter que, primeiro, fazer a arma de coletar alien. Porque aí você ganha muito dinheiro e fica muito mais fácil as coisas. É, também a arma dos aliens, essas coisicinhas, você vai focando. Eu não gosto do fator que, se você for da América do Sul, seu poder especial... É, poder espancar... É, assim, tipo, tirar... A informação dos aliens. Mas, assim, ó, que estereótipo ruim pra gente aqui, hein? Isso é coisa lá dos Estados Unidos, pô. Vem com essa, não. Xinho, assim, tipo, ah... Superpoderes da América Latina. Poder de torturar as pessoas. Opa! O que que é isso? Que eu acho um absurdo, né? Porque, pô, quem é que tem o... Aquela... Prisão lá em Cuba que fica espancando as pessoas, até criança, até ela perder a visão? Não é Brasil. Mas eu entendo, a gente deve ter ganhado dinheiro do governo dos Estados Unidos pra produzir o jogo, né? Então... Alguém tinha que ficar com tortura. É, comigo eu não tive tantos problemas, assim. Eu parei de fazer save scan e só morreu o cara por causa que eu fiz a burrice de esquecer que os aliens conseguem andar. Mas, de resto, que nem, pô, teve uma que ficou com um de vida, pô, pela fase toda, assim, tipo, levou umas 500 cacetadas, mas foi até o final. E meu número de acerto é mais ou menos. Eu acho que quando você fica fazendo save scan, ele meio que... No dia que o jogo vai piorando sua situação, mas eu acho que você vai ficando mais frustrado. Você vê, ah, meu Deus, eu podia ter acertado aqui. Aí, quando você não tá fazendo save, né? Você tá simplesmente, ah, droga, errei. Aí, o seu outro carinha vai e acerta e acaba a missão. Porque é isso que acontece muitas vezes comigo. Que minha sniper, pelo amor de Deus, minha sniper erra tudo. Aí eu fiquei, por quê? Por que você virou sniper, menina? Mas, de vez em quando, ela já salvou umas 5 pessoas, assim, tipo, do nada, a criança foi e conseguiu acertar. Eu, oh, Emily! Você conseguiu! Você acertou o alien a 2 centímetros da sua cara! É, é que nem Pikmin, sabe? Você não precisa se preocupar com o seu personagem, não, assim, tipo... Só se for um soldado muito bom... Como eu falei, é, é que nem Pikmin, morreu, morreu, e vai com Deus. É, assim, que eu tô tratando, assim, porque... Porque ele tava zoando com o Guilherme. Tô treinando pro... pro Pokémon. Porque com certeza vai morrer os bichos, porque eu não vou ficar parando pra treinar. Ah, eu... Assim, eu te entendo. Mas eu acho que também pra você perder soldado, essas coisas assim... É azar, né? Muitas vezes, porque... Epa! Deu uma puladinha aqui. Assim, do que eu... Pelo menos acho que eu vi do 1... Quer dizer, eu não sei se o meu é o 1. Deve ser o 1, eu não sei. O meu é só tá escrito Texcon. É. É que eu acho que eles meio que têm a intenção de você... É jogar várias e várias vezes com métodos diferentes, também. Assim, não... A intenção... É aqueles jogos tipo rugelike que não é rugelike, assim, tipo... A intenção não é sempre você zerar. Você não sei, né? Tô falando o que eu acho, porque eu nunca cheguei longe. Tipo, eu só fiz o quê? Eu ainda tô no tutorial do jogo, basicamente. Eu jogo só duas partidazinhas e vou descansar. Mas, assim, você tava treinando gente por fora, também, que... Assim, você não precisa só treinar os seus soldados, né? Você tem como pagar pra ter soldados treinados. No final. No... É... Você pode... Finge, você já tem um capitão. Você pode comprar capitão. Você pode botar eles só pra treinar, também. Você tava treinando eles? Porque... É aquilo. Eu só sei dessas coisas porque eu vi uma pessoa jogando. O original. Mas, assim, tipo... Muita coisa foi. E... Se você não treinar... Tipo, só treinar só nas missões, né? A pessoa só ganhar... É. É por isso que teve esse pico de dificuldade. Porque você... A intenção é... As missões, depois de um tempo, não é mais pra você ganhar experiência. É pra você catar recurso, pra você gastar dentro da base. Entendeu? É isso que eu tô falando. Infelizmente, eles não explicam muito bem isso. Aí, a pessoa que começou o jogo sem ter muito contato com o jogo antes, ela não vai saber que tem... Que ela tem que ficar treinando. E as missões não são... O local de experiência, né? Porque, com o tempo, você não vai ganhar... Tipo, você mata vários aliens e você não tá tendo experiência. Então, você tá capturando mais aliens, né? Porque é melhor pra você capturar os aliens. E você não tá ganhando experiência pra capturar aliens. Tanto quanto matar. E eles falam muito... Assim, tipo, do que eu notei, eles só dão uma menção, assim, tipo, muito curta disso do treinamento. Eles chegam... É quando você começa o jogo, ele fala, ó... Você pode treinar seus soldados aqui. Só que ele não te força a treinar um soldado, né? Que nem... Um bom exemplo de... Do jogo te ensinando as coisas, né? Os jogos, infelizmente, de mobile, né? Que eles te mostram, ó... Você pode fazer isso e aqui você vai gastar suas gemas. Só que aí você sabe, ah... Que tem esse treco de eu aumentar a experiência do meu soldado de uma maneira segura. E se eu não me engano, se você tava investindo naquelas habilidades sem ser o dos robôs... É, as habilidades telekinese... Você tem que treinar mesmo os soldados pra eles aprenderem a usar essas habilidades. Não é simplesmente, ah, eu paguei sua operação e tu tá popou, né? Não. Você tem que treinar ele. Aí depois... Pode ter sido por isso que você teve dificuldade, né? Mas, novamente, isso é culpa do jogo. Porque ele devia ter te falado... Ter mandado uma mensagem, assim, pra você... Ah... É... Vamos treinar um soldado? Uma coisa assim, tipo... Depois que ele viu que você nunca treinou um... Tipo, uma mensagem... Ah, você deseja treinar um soldado? Que... Eu acho que os jogos, eles... Assim, eu não tô falando pra eles segurarem a mão e tudo mais, mas... Eu acho que eles têm que informar melhor o jogador... De coisa que ele ficou no começo... Que o jogador nunca mais usou... Que, assim, sim... Tem gente que tá fazendo o jogo sem... Já sabendo, mas tá fazendo o desafio pra si próprio... Eu não tô treinando meus soldados. Aí... Tá... Mas, assim, tipo... Ele só recebeu meu mensage... Ah, você deseja treinar um soldado? Ele vai falar... Não. E vai continuar a jogar. Mas você que é novato... Você nem tá lembrando que existe esse treco de treinar soldado. E, novamente... Eu só sei por causa que eu sigo um cara que jogou o primeiro jogo... E ele explicou sobre isso. E no jogo novo fala... Que, ó... Você tem que treinar seus soldados. Só que é no começo só e... Tchau e benção, né? Eu acho que... Eu acho que... Sei lá... Eu acho que o jogo tem que... Tem mais noção. Porque, assim... Já arroma nossos dados, né? O que custa ajudar a gente também no jogo? O que custa ajudar a gente também no jogo? Ah, sim. Aí, tá. Aí, agora... Eu consegui um bug lá... Que você tem que abrir e fechar o jogo pra... Porque... Algumas vezes, né? No computador... A pessoa que você resgata... Ela não... Ela vira um objeto inanimado, né? Então, não dá pra... Se comunicar com ela. Aí, você fica lá que nem um pateta... Girando com seus soldados, né? Enquanto tem aliens ao redor. Aí, eu tive que sair do jogo. Aí, como eu tive que fazer um bando de coisa... Eu acabei nem podendo voltar. Mas, bem... O primeiro foi o cara mesmo que cheguei. O cara sobreviveu com um divino. Arrebentei o soldado... O... O ET. Com as minhas próprias mãos. Com as minhas próprias mãos. Um tiro de... Basicamente, escopeta na cara do bicho. É que... É aquilo. Esse jogo, né? Ele tem muita opção. O que é bom. Mas, eu achava que eles podiam ter uma... Versão pra iniciantes. Tipo... Ah, eu nunca joguei esse jogo, sabe? Que eles explicam muito, muito mal. Muita coisa lá. Eu fiquei... E também não curti aquela coisa das medalhas, não. Tipo... Pô, a medalha vai pra uma pessoa diferente. Porque ela tem que dar o mesmo bust, mano. É que também você entende mais. Você sabe que... As habilidades do... Dos aliens e tudo mais. Que nem eu. Como só vi uma pessoa jogando. E ainda por cima de dois. Eu não faço a mínima ideia. Como que vai ser... Aquele que é pra ser seu... Que é um monstro gigante. Que você tem que matar com... Obrigada, Guilherme. E depois você tem que matar com uma... Bazuca, basicamente. Parece um... Parecia um touro, pelo menos. No original. Comem aí. Deixa eu fazer uma coisa. Se eu tiver que fazer alguma coisa, vou me pressionar. Porque aquilo dali tá muito... Nada. Assim, eu vou terminar ainda... O que eu pretendo fazer? Eu pretendo fazer... Ah, tá. Entendi agora o que você tá falando. Pensei que você tava perguntando se na minha faculdade eu teria que fazer algum jogo. É... É. É literalmente isso. E pra mim isso é ruim. De... Pros jogos, assim, tipo... Que nem... Pra mim, a melhor coisa que... Que eu achei que foi muito bom pros iniciantes e... Como que se diz? Era... Foi, quer dizer, foi o Pokémon... É... Qual que é o nome mesmo aqui? Pokémon FireRed e LeftGreen. Pra mim, teve a melhor ideia. De todos os tempos. Que eu fico muito chateada. Que ele nunca mais utilizou, né? Porque eu não sei se vocês se lembram. Tinha um track chamado PokéTV. Que ficava nos seus key itens. E também você podia acessar pelo R e o L, né? E lá... Era um track que te... Que era uma... Tipo, uma TVzinha que te ensinava as coisas do jogo. E assim, tipo... E te ensinava muita coisa. Que até a gente não liga, né? Assim, que já jogou bastante. Não vê como importante. Aí... E pra mim era ótimo. Por quê? O que acontecia? Ele ficava no... Ele ficava tanto no R e no L. Então, você esbarrava e você ia ver isso. E como ele ficava também no key itens, né? Porque... Aí você... Tipo, se você começou o jogo agora. Aí você vê isso dentro do seu inventário. Eu acho que é muito fácil da pessoa... Ah... O que que é isso? Aí ele clica e vê... Ah, é um tutorial. Sabe? Eu... E ele fala no começo do jogo também. Olha, tem um tutorial aqui. Se você clicar... Tudo... Pá, 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 pá. E... Eu fiquei muito chateada. Que eles nunca mais fizeram mais nada com isso. Porque... Pô. Pra mim teve um tratamento muito de... Ah, a criança é estúpida depois disso. É, Civilization. Cara, tem jogo que... Eu só fico assim... Ah, tá. Quando... Quando começa a ficar bom. Tá. Até deviciado no Civilization. Mas eu cheguei... Pô. Que eu lembro até hoje, né. É... Eu comprei na Full Games. E falava assim... Você nunca jogou um jogo igual. Uma coisa assim, né. Aí eu fiquei... Pô. Ah, tá. Como assim? Nunca joguei esse tipo... E o jogo se vendeu muito bem, né. Aí eu fui e comprei. Óbvio, às vezes eu não gostei. É, mas sendo criança... Minha irmã... Ah, se apaixonou por aquilo dali. E até hoje. Mas é triste que... Estragou pra ela, né. O novo Civilization. Ela não gostiu. É que esses jogos, assim, tipo... Principalmente Master Hunter. E Mob, em geral. Eles meio que esperam que você aprenda com a comunidade. Com a comunidade, né. Ou com um amigo te trouxe pro jogo. Então ele vai te contar como que funciona. O jogo. Mas, assim. Mas os Mobas, em geral, eles têm a versão... É... Qual que é o nome mesmo daquilo? É... Você vai poder jogar... Coisa pra iniciante. Coisa pra iniciante. Que eles têm, né. Tipo, que é o... Local de aprendizado. Esqueci o nome que tu dá. Mas eles têm, assim. Tipo, você entra... Você não vai aprender tão bem como se você tivesse aprendido com uma pessoa. É. Se quiser qualquer ajuda, tenta aí. Calma aí. Deixa eu... Esqueci de fazer uma coisa aqui. Ah, qual é? Começa a fazer isso não. É, se você não comece... Assim, tipo... E é um jogo de texto, né. Também. Não é um jogo que você chega e... Vou descansar agora. Se você não conhece todos os Promptzinhos... Ferrou. Tem muita coisa que repete também, né. Que aí você chega... Nem preciso mais ler isso. Que nem Pokémon. Pokémon... Estava até comentando com o Guilherme. Não sei se eu vou... Ler o jogo. Assim, talvez eu vou tentar ler. Que eu acho que eu nunca li... Um jogo de Pokémon. Na minha... Assim, tipo... Do jeito correto, sabe. Simplesmente ia com... Ia na fé lá, hein. Nunca tive problemas. É... É... É literalmente isso. Eu... É aquilo, né. Eu até falo. Eu não sei se eu tenho... Não estávamos o suficiente... Para aguentar isso. Ai, meu Deus. Tem coisa que é legal, assim. Tipo, você... Chega... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Que eu percebi que eu esqueci. Ai, ai. É, Pokémon tem... Assim, tipo... Essa... Essa coisa que eles criaram agora. De... Ah, tudo tem que... Tem que explicar para a pessoa. Pô, é ridículo. Pô, eu não tive problema. E eu nem sabia inglês quando eu joguei. Assim... Se o jogo se vende para mim como um... Calma aí. Deixa eu... Vou deixar isso reto. É... Se o jogo se vende para mim... Ah, é um jogo de história. Tipo, Hollow Knight. Hollow Knight eu não pulei. É esse conversa. Mas, pô... Pokémon... É assim, tipo... É muito 880, cara. Tem coisa que você vai ler, assim. Tipo, ah... O carinha vai falar uma coisa engraçadinha. Ha, ha, ha. Ai, os outros é... Ah, você... Você nunca irá derrotar meus pokémons. E uma variação disso? Ah, cara. Tá de sacanagem, né? Tem que ter paciência. Ai, você perde os engraçados. Porque você já está sem paciência nenhuma. Para eu ficar lendo... Tendo a 50ª vez de... Ah, ha, ha. Você nunca vai me ganhar. Que nem tem um que é engraçado pra caramba. E você... Eu aposto que a maioria das pessoas nunca vai ler. Que é o... De um cara, né? Que é um treinador de pássaro. Na... A região de Hoi, né? Lá na... Na 3ª geração. Que ele chega... Ah, por favor... Você sabe que eu vou sair daqui? Aí você batalha com ele. Ele... Ah, droga. Agora todos os meus pássaros estão... Estão... Sem poder voar. Eu estou preso aqui agora. Aí você vai embora e deixa o carro. Você cometeu um crime. Você matou uma pessoa. Ih, você menciona... Não. Claro que não. Ih, quantas pessoas lembram disso? Eu só sei disso por causa que uma pessoa estava jogando. Ai, agora que eu notei... Eu fiquei enterrado. É, é... O que é que o Pokémon tem muito diálogo e desnecessário, cara? Tem... Epá, já deu 18 horas, gente. Eu vou indo lá comer alguma coisa. O Pokémon é muito... É muito treinador. Treinador. Aí... Aí acaba ficando chato, né? Só que eu vou de tempo... Tem que ter treinador. Mas aí eu explico... Ah, caralho. Que nem, a maioria das pessoas só lê só dos vilões e coisa assim. É por isso que eles costumam ser até coisas memoráveis e tudo mais. Mesmo assim. É muito repetição. O que é que eu... Também eu não posso pedir. Ah, eu quero... 500 mil. Faz aí uma... E mesmo se fosse interessante, né? Você não ia ler também. Se todos fossem interessantes. Por que é que eu... Tem uma hora que cansa. Você vai... Ah, tá. Pula, pula, pula. Esse jogo daí me interessou um pouco. Me lembrou... Um jogo antigo que eu jogava muito no emulador. Que era de dodgeball, né? De queimado. Que eu fico ainda muito triste que a Nintendo, assim, tipo... Não faz nada, assim, tipo... Pô, relança aí, cara. Mas eu aposto que ela não tem nem direito do jeito que Nintendo é. Fica tirando as coisas do site de ruim e não tem direito. Uma coisa que você estivesse vendendo, né? Eu achei... Se eu fosse... Juíza... Primeira coisa que eu ia perguntar pra essas empresas, assim... Que tentaria fechar a coisa de... Um é... Você está oferecendo o jogo? Ah, eu... Eu ia até te falar isso. Eu acho melhor você vender. Porque eu tô sem tempo pra poder ficar jogando. Eu jogo assim, tipo... Eu jogo por uma horinha e... Vou fazer outra coisa. Não tô com tempo pra... Eu pensei que esse jogo era exclusivo por um tempo de tempo. Também. Eu gostei... Odeco É... Eu... 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 Ah, ele é dourado Tira essas cores Não, então Vende, cara, melhor Você ganha um dinheirinho Não sei se é proibido vender isso, né Que aí vai Mas, gente, eu vou ainda aqui Mas, gente, fala comigo lá no Facebook sobre isso, porque eu vou esquecer Quando eu subir Memória não é meu ponto forte E vou ainda aqui É... Tá ainda faltando muita coisa Mas foi Foi esse personagem, né Complicação de fazer esse personagem Até a próxima, gente Tchau, tchau Valeu